Está em minha escola. Hum, você vai para a escola? Porque está frio. Está frio hoje, né? Eita. Então, o que você acha da sua escola? Está aprendendo inglês? Pode falar uma coisa em inglês? A senhora pode falar uma coisa? Pode. Então fala. Então eu esqueço inglês para a minha escola. Não, mas fala uma coisa em inglês. Hum? E por quê? Eu esqueci. Não, mas cadê o inglês? ABC, não sei. ABC, T, I, F, T, E, A, J, K, P, L, M, N, O, P. Só é? Você é americana, né? Não. Ah, você é? Dois nacionalidades, é isso? Mas como é que você vai aprender a falar inglês tão rápido? ABC, E, E, F, T. É fácil assim, né? A, J, F, T, I, M, N, O, P. A, J, M, N, O, P. Ah, a senhora sabe contar em inglês também? For a senhora? Veja, muito assim. sete, cinco, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, eito, nove. Oh, e, 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 e há dez,%! Oito, acho que sei lá. Sim. Sim. Oh, isso é muito interessante. E, 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 e o seu nome? Onde é o nome? Ah, eu Kleino. Ah, Wave esse o nome é? Isabel. Isabel? Isabel o que? Qual é o nome do seu pai? Padre. Ah, é? Tu conhece o nome dele, né? É sua mãe? Da sua mãe, como que é? Fernanda. É seu irmão, como chama? Você conhece todo mundo? O que é isso? Vai lá mais na luz, porque a senhora está na escuridão aqui. A senhora... Você conhece Jesus, por exemplo? Conheço. Ah, é? Você tirou foto com ele e eu ouvi falar. Tirou foto com Jesus, não foi? Sim. Ah, foi legal, né? Você também. Eu tirei também? É seu amigo, Jesus. É meu amigo? É. Ele que estava tudo de branco? Lá no negócio que a gente... Assim, ó. Ah, ele estava assim? Mas como ele tirou foto com a gente? Não sei. Comprasse tudo marrado, assim. Por quê? Mas eu não fui lá longe. Eu não fui lá longe, não. Só foi assim, ó. E... Fumaça pegou Jesus. A fumaça pegou ele? Não. Porque... Ele estava feliz. Estava feliz demais. E falou com a gente. Aí o quê? Falou com a gente. Ele falou com a gente? Ah, ele falou com você? O quê que ele falou pra você? Não. Falou com todo mundo. Com todo mundo, não só você? É. Ah, é? Eu conto aquela música de Aleluia. Tu conhece? Conheço. Canta pra mim ver. Aleluia. 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 É isso aí? Que coisa mais linda. Eu nunca ouvi essa música, não. Você ouviu aqui, ó. Duvido. Que... Que ruim. Foi... Foi que o rádio. Colocou o rádio. O DVD dele. Ele tem o DVD? Tem. Ele é cantor, será? Não. Ele não é cantor? É. Não. Não é não. Ele não é cantor? Ele não é cantor? Não, não. Ele não é cantor. E... Como que... Chamava a mãe do Jesus? Tu sabe? Será? Isso aí é tipo... É ganho. Você não sabe. É... Hã? Mare. A filha. A filha. Não, não. Mare. Você falou direitinho. Você é minha filha. Entendeu? Mas Mare era a mãe do Jesus. Peraí, amor. Que horas são agora? A gente tem que ir para as escolas. Essa é loja. Que isso, né?